Comandante, me dê uma matéria que o Wagner Zanã, o Zanã produziu e ele já chegou em nosso time, já dei a ele as boas-vindas. Ladrões tentaram roubar veículo, fugiram e ainda foram para o enfrentamento com a polícia. Um deles foi preso. O que você está vendo aí faz parte da matéria. E esse é o momento em que chega um dos ladrões que estava com aquele aparelho, que mesmo tendo um rastreador no carro, fica próximo do impossível você rastrear. Mas o Zanã explica melhor do que eu acabei de fazer. Para ir neles. Bem, Pop, a polícia militar acabou pegando um suspeito aí de ter praticado vários crimes de furto e roubo de veículos aqui na cidade de Cuiabá e também em Vazia Grande. Um veículo, Fiesta Preto, já estava sendo acompanhado pela polícia. E a moçada acabou sendo surpreendida, próximo a um condomínio de luxo, a um prédio de alto padrão, ali na região, atrás do clube Monte Líbano, próximo ali da rodoviária, aquela região onde tem bastante condomínios ali, alguns deles de altíssimo padrão. E foi isso que aconteceu. Os caras estavam tentando levar também um carro de alto padrão e a polícia acabou acionada. Encontrou eles por lá, chamou reforço, houve troca de tiros e mais detalhes. A gente confere na conversa que nós tivemos com o comandante da guarnição. Eu estou vendo o senhor com o aparelho aqui. Para muita gente que está em casa pode ser estranho, né? Esse é o chamado chupacabra. Explica para a gente, fala um pouquinho dessa ocorrência, e desse rapaz aí que acabou sendo apreendido, preso pela polícia. Isso aqui é um jammer, é um aparelho utilizado para bloquear o sinal e é empregado pelos infratores para roubos e furtos de veículos. E hoje a gente teve a felicidade de conseguir impossibilitar mais um furto aqui na nossa área de atuação do décimo batalhão. Nós estamos na operação Cerco Total para combate especificamente a esses tipos de delitos. E um veículo Fiesta preto, que já estava sendo monitorado pelas nossas equipes de inteligência, mais uma vez foi identificado nas proximidades de uma região com grande aglomeração de veículos estacionados e não foi diferente. Os indivíduos dois, no caso, estavam tentando furtar uma SW4, se utilizando do aparelho. A equipe, quando tentou fazer a intervenção e impedir o crime, já foi recebida a tiros por um deles. Entraram no veículo, tentaram se evadir do local, acabaram batendo, colidindo com outro veículo. O indivíduo que fez disparos conseguiu o evadir da guarnição, sendo detido o motorista e conduzido a delegacia de polícia para as providências. Agora vocês verificaram aí, ele já tem passagem, inclusive, também por esse tipo de crime. Exatamente, ele já é incidente, né? Já tem passagens por roubo e furto de veículos. Mas essa não foi a única ocorrência envolvendo roubo e furto de veículos, não. Vamos mostrar esse aqui, olha. Carrão de bacana, né? Olha aí, quem não queria ter uma toro dessa na garagem em casa? Pois é, o cara que foi preso com essa aqui também queria ter uma toro dessa na garagem. E tinha, na verdade, ele que morava ali na região dos condomínios, ali no Paiaguás, né? Aqueles condomínios mais populares ou mais chiques, eu não sei. Mas o fato é que ele estava entrando na garagem quando foi abordado pela polícia. A polícia já estava de olho no camarada. Aí o camarada disse que ia receber 500 reais para poder manter essa belezinha aqui na garagem dele. A polícia foi checar, né? A polícia militar é escolada, meu amigo. Sabe o que está fazendo, né? Foi checar, plaquinha aqui, olha. Vocês estão vendo aqui? Plaquinha Mercosul, bonitinha. Até o QR Code, isso aqui é chique, né? Evita falsificação, mas não evita clonagem, meu amigo. Não se sabe como, mas o cabra conseguiu a plaquinha de uma toro igual a essa lá de Brasília, Distrito Federal. Ou seja, o carro, além de ter sido furtado há pouco tempo atrás, alguns dias, dia 5 de março, ele acabou também sendo clonado. Ou seja, um carro que foi furtado aqui em Cuiabá, clonado com a placa de um veículo lá do Distrito Federal. E o moço estava aí, olha, andando para cima e para baixo, pagando de bacana e acabou vendendo isso aqui. Teve gente que perdeu 15 mil reais comprando esse carro clonado. Agora a pergunta, né? Quem compra um carro desse aqui, pelo valor de 15 mil? O que você acha, Pop? Será que não está sabendo que está sendo enganado? Pois é, a gente conversou com os policiais aí. O rapaz foi preso, foi guardado também e agora vai ter que justificar, né? O certo é que daqui ele não sai, daqui ele não sai sem uma boa explicação para isso. Com imagens de Neide São Garcia e auxílio técnico do nosso amigo Marcelo Augusto Wagner Zanã, para o programa do Pop. Ô Zanã, eu entendi, duas matérias em uma só, essa última aí, um carro clonado, então ele foi comercializado a 15 mil reais. E quem comprou o carro nem se assustou com a caminhonete dessa da Fiat, ele paga 15 mil reais. Dia desse, Zanã, aqui no mesmo programa, nós estávamos falando sobre o golpe do Pix falso, né? O Pix é verdadeiro, era que a prática... Aí uma dona telespectadora mandou uma mensagem de áudio dizendo que também havia caído no golpe. Eu até me surpreendi com a narração dela. Ela falou, Pop, me enganaram. O homem falou que se eu mandasse um Pix pra ele de 600, ele depositava 4 mil. Aí eu mandei um Pix de 600, ele me bloqueou. Eu falei, dona, até eu fiquei com vontade de bloquear a senhora. Porque imagina uma promoção dessa. Alguém que consegue essa mágica tem que ser promovido a presidente do Banco Central, né? Obrigado.